5, 4, 3, 2, 1 Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? Plutipactos 1 Não vai a lugar nenhum Plutipactos 1 Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, caderno Limbado, avaliado, rotulado Se quiser voar Se quiser voar Pra lua a taxa é alta, no sol identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso o meu carimbo dando sim, sim, sim O seu Plutipactos 1 Não vai a lugar nenhum Plutipactos 1 Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, caderno Carimbado, avaliado, rotulado Se quiser voar Se quiser voar Pra lua a taxa é alta, pro sol identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso o meu carimbo dando sim, sim, sim Seu Plutipactos 1 Não vai a lugar nenhum Plutipactos 1 Não vai a lugar nenhum Não vai a lugar nenhum Plutipactos 1 Pode partir sem problema algum Plutipactos 1 Pode partir sem problema algum Boa viagem, meninos Boa viagem Boa viagem É o que 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 é o Davi, desculpa! Cadê o dinossauro, Davi? Ai! Ai! Ele fecha a cara! Ele fecha a cara! Tira a mão! 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 Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau! Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau! Foi de brincadeira Foi de brincadeira Te vih uma vez E me apaixonei Te vih uma vez E me apaixonei E me apaixonei Tão engraçadinha Tão engraçadinha, menina Tão engraçadinha, menina E o seu requebrar Quero o seu amor de menino Quero o seu amor de menino Quero o seu amor de menino E a gente brincar Na hora da dança, requebra, gostoso, rebola, fundinha Vai até o chão, requebra, requebra, requebra Vai até o chão, requebra, requebra, requebra Vai até o chão, na hora da dança, requebra, gostoso, rebola, fundinha Vai até o chão, requebra, requebra, requebra Vai até o chão, requebra, requebra, requebra Vai até o chão, foi, 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 foi de brincadeira Porque foi, 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 foi de brincadeira Foi, 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 foi de brincadeira Porque foi, 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 foi de brincadeira Apaga a molecada, tá na hora de a gente brincar Oba! Brincade, pique, esconde, pique, cola e te pique Tá, 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 tá Essa brincadeira também tem que ir de bandeira Amarelinha pra quem gosta de pular É aquela brincadeira de beijar Tá brincando, ó, zé Apaga a molecada, tá na hora de a gente brincar Oba! Brincade, pique, esconde, pique, cola e te pique Tá, 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 tá Essa brincadeira também tem que ir de bandeira Amarelinha pra quem gosta de pular Menina, sabe qual a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não! É aquela brincadeira de beijar Essa não! Essa não! Essa não! Essa não! Já falei que não! Essa não! Essa não! Essa não! Essa não! Essa não! Pera, uva, maçã, salada mista Salada mista Beija! 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 Sai embora, Jacaré! Beijo! 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 Uva! Essa bolinha é esperança Como é bom, como é bom Bom é ser feliz com o bolejão Que que é aquilo? Olha a barata, olha a barata, olha a barata Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha está na minha cama Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha está na minha cama Isso aí, Juliana, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me depender Isso aí, Juliana, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me depender Ela vai dar uma chicotada na barata dela Ela vai dar uma chicotada na barata dela Ela vai dar uma chicotada na barata dela Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha está na minha cama Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha está na minha cama Isso aí, Jacarezinho, o que você vai fazer? Eu vou comprar um pau pra me depender Isso aí, Jacarezinho, o que você vai fazer? Eu vou comprar um pau pra me depender Ele vai dar uma paulada na barata dela Ele vai dar uma bolada na barata dela Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama Dizeria pra ti anda o que cê vai fazer Vou comprar um Don Bora Dá pra me defender Se sair encateando, cê vai fazer Vou comprar um cinto, cê dá pra me defender Ela vai dar uma tuteada na barata dela 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 Pra onde ela foi? Tá ali, ó! Ai, mata! Que doze! Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, afei e um prato Cinco, seis, friquei freguês Sete, oito, peguei um biscoito Nove, dez, acabaram os pastéis Tom, tom, tom Mesh, mesh, mesh Tom, tom, tom Mesh, mesh, mesh Agora é brincadeira até o fim E a alegria está Aqui perto de mim O carrossel chegou E é assim Tum, tum, tum Mexe, mesh, mesh Tum, tum, tum Mexe, mesh, mesh Agora é brincadeira até o fim E a alegria está Aqui perto de mim O carrossel chegou e assim Repete! Oh, 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 oh Oh, 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 oh O carro, oh, 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 oh O carro rather é assim Tum, 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 mexe, mexe Tum, 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 mexe, mexe, mexe Agora é brigadeiro até o fim E a alegria está aqui perto de mim O carrossel chegou e é assim Tum, 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 mexe, mexe, mexe Tum, 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 mexe, mexe, mexe Agora é brincadeira até o fim E a alegria está aqui perto de mim O carrossel chegou e é assim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O carrossel é assim Repete! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O carrossel é assim E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto